Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra ciclope e ter um dos flow mais rude Então se liga pra mano que eu estou chegando mais elevado no fó de parceiro Você quer copiar a bigode, mas tu vai ter rodecer fristaneiro Mas tu liga pra ver no menor, se liga que eu mando na improvisada Com o boletim que foi pegando a bola, pra buzinho, tudo na jamaica E aí pra caralho menor, se liga parceiro que esse é meu vínculo Tu acha que você é brabo, mas eu vim pra tirar o seu título Semana passada tu ganhou rapá Tu tá rimando pra caralho, tá na obrigação de ganhar Eu vi já, tu parado ao tempo, se liga mano que eu tô te dizendo Lembrando sendo brabo do conhecimento, eu chego aqui hoje e te aposento Bagulho tá dando o menor, se liga no papo, que é muita treta Tá com 500 espinhas na cara, essa porra se toma de bate e puxa Eu tô rimando, eu tô aquecido, que parou e o que é que custa? Coragem, logo você vir rimando, usando essa desculpa Porra, em um freestyle você é mais feliz Parceiro olha só esse nariz, você tá ligado que eu já tô rimando Seu nariz tá tão grande que essa porra tá até se multiplicando Porra, em um freestyle é equivalente Tate de frente, parceiro, então sai da frente Se liga pra caralho, mano eu se retardado Se você tá forte, diga a história e na sua cara Censurado, porra Fiquei saindo até nojo Na maior área, na altura, só se agitou barro Aí, você é mó ridículo, tu até campeão mais vezes O que ganha é melhor rim, não o título Tá ligado? Olha como nós já chega Na moral, parceiro, agora meu freestyle te assemelha Aí, parceiro, você pereceu Você espreme essa espinha, parceiro Chacal nasceu Você vem pra lá que minha roupa, parceiro Aqui você não presta Não tá querendo gastar o tempo Esse estilinho da floresta Coragem, amor Olha só o que que tá acontecendo Quando o freestyle eu venho aqui desenvolvendo Parceiro, você passa vergonha Não vai me me gastar vestido aí de tribo lá da Amazônia Coragem, olha como já te ataca Nem adianta velha com essa cara de babaca Coragem, parceiro, olha como assemelha Você tá ligado, tá com a cara vermelha Essa espinha, mano, tá de dança Se você espremer, seu porra, bum Fugiu o tanque Coragem, já te ataca na moral Olha o freestyle, vagabundo, é surreal Você é muito feio, eu tô aqui tô Mas nasce essa porra da espinha Puta que piru Tô no tatinho 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 Tô no tatinho